Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Luíza, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funciona o processo de retificação de registro público. Retificação do nome e do gênero na certidão de nascimento. Aqui no caso são para pessoas trans, tá gente? Em 2018 teve uma alteração na lei. Antigamente, quando uma pessoa trans queria efetuar alteração ali na sua certidão de nascimento, do seu nome e do seu gênero, era necessário ingressar como ação judicial. Essa ação judicial era extremamente demorada, extremamente complexa. Teria que provar nessa ação que o nome causava constrangimentos, transtornos. Às vezes era caso de pedir até estudo psicológico para a pessoa que estava requerendo para comprovar que aquele nome realmente trazia um grande mal para aquela pessoa. Com essa alteração na lei em 2018, eu vou deixar o número da lei aqui, com essa alteração foi possível a pessoa fazer a alteração diretamente no cartório, tá? Não precisa de nenhum tipo de ação judicial, basta se dirigir até o cartório com os documentos necessários para poder fazer essa alteração. Os únicos requisitos é que a pessoa que for requerer a alteração, ela precisa ser maior de 18 anos e se ela for analfabeta ou não conseguir, não puder assinar, ela tem que ir no cartório acompanhado de uma testemunha que seja maior, seja capaz e que possa assinar como testemunha ali esse procedimento de alteração, tá? Muitas pessoas procuram advogados para fazer essa alteração porque o processo, por mais que ele foi facilitado pela lei, continua sendo um processo um pouco complicado para aquelas pessoas que não têm conhecimento, tá? Então, no caso, eu fui procurada por uma pessoa para fazer a alteração, nós fizemos juntas, eu nunca tinha feito, então eu aprendi junto com essa pessoa a fazer esse procedimento e eu achei extremamente interessante. Então, eu quis fazer esse vídeo como forma de conhecimento, tanto para os advogados, quanto para as pessoas que têm vontade de fazer alteração do nome do gênero na certidão de nascimento. Então, primeiramente, pessoal, entre em contato com o cartório onde foi feito o registro de nascimento dessa pessoa para perguntar para eles e para pedir a relação de documentos, tá? É a melhor forma, a forma mais segura, porque você vai levar esses documentos para eles, então eles vão te pedir exatamente os documentos certos. Não aconselho você a procurar na internet, porque às vezes a internet vai te passar a relação de documentos, mas vai estar faltando alguma coisa, então pede para o cartório, que eu acho que é o meio mais fácil ali de você conseguir esses documentos, tá? Eu vou deixar a relação de documentos escrita em algum lugar aqui ou na descrição, mas mesmo assim, entre em contato com o cartório, porque pode ter alterado alguma coisa, tá? Essa listagem eu pedi em 2021 para um cartório, tá? Daqui de Cotia, então pode, de acordo com o decorrer do tempo aí, né? Pode ter alterações. Então, conseguindo todos esses documentos, lembrando que esses documentos, eles têm prazo de vencimento, então se você conseguiu uma certidão e a outra demorou um pouco mais, talvez aquela certidão que você conseguiu primeiro, ela já vai estar vencida quando aquela outra tiver saído. Então, tenta ver certinho as datas de validade de cada certidão. Certidão de nascimento, você vai ter que pedir uma certidão atualizada também, tá? Você vai pegar todos esses documentos, todas essas certidões e vai levar ao cartório. A pessoa que quer alterar o nome, ela tem que ir até o cartório. Esse procedimento não pode ser feito por procurador, tá? Quando eu fui contratada pelo meu cliente para fazer essa alteração, eu até perguntei se eu poderia ir sozinha, já que eu era advogada dela, mas não foi permitido, então eu a acompanhei para garantir que os procedimentos fossem feitos da forma correta, né? Mas ela precisou ir porque ela tem que fazer a assinatura. Então, chegando no cartório com todos esses documentos, eles analisam ali para ver se está tudo certinho, ver se tem algum documento fora da prazo de validade, algum documento faltante, analisam tudo. Se tiver tudo certo, aí eles vão emitir um outro documento onde vai constar essas alterações. Então, vai constar ali que você está alterando o nome e que está alterando o gênero, tá? E a pessoa vai assinar esse documento e depois de uns sete dias, mais ou menos, essa alteração já vai ter sido efetuada. Então, é só voltar ali no cartório. O cartório vai falar, olha, em tal data você volta aqui. Então, passado esse prazo que o cartório vai dar, é só a pessoa voltar até o cartório para poder pegar a nova certidão de nascimento. Aí, nessa nova certidão já vai ter ali o nome novo, né? O nome que a pessoa já estava utilizando antes e o gênero que ela escolheu. E com essa certidão de nascimento, a pessoa vai ter que fazer a alteração em todos os outros documentos. Então, ela vai ter que ir em cada órgão aí que faz as alterações. Vai ter que agendar um pouco a tempo, vai ter que ir nos bancos fazer as alterações, vai ter que alterar na Receita Federal, em tudo, gente. Tudo aquilo que tem a ver com os nossos documentos, a pessoa tem que fazer a alteração, tá? No cartório é apenas a certidão de nascimento, que é emitida com o nome novo e o gênero que a pessoa escolheu. Então, o procedimento é esse. Ele é um procedimento super simples, super fácil. A única coisa complicada dele é a questão dos documentos, que eles vão vencendo, tem que saber onde tem que tirar cada documento. É isso que faz o processo ficar um pouquinho mais complicado, mas de resto, essa lei de 2018, ela facilitou muito a vida de quem tem esse desejo de alterar o nome e o gênero na Receita Federal de Nascimento. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tanto os advogados quanto as pessoas que têm esse desejo de fazer essa alteração. Se você tiver alguma dúvida, me chama aqui nos comentários, que eu venho te ajudar, venho tentar solucionar essa dúvida sua. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!